Olá, tudo bem com você, minha amiga? Muito bem! Se você é nova aqui no canal e não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclado, beleza? Muito bem! Bom, a dica de hoje, minha amiga, é a hashtag Dicas da Debbie, que é um vídeo rapidinho e uma dica legal para você fazer uns acabamentos bem perfeitos, bem finalizados, das suas testas de atriz. Muito bem! Aí, o que seria, Débora? Olha que tanto! É umas fitas adesivas em tecido. Isso mesmo, tecido. Você aí que tem muitos detalhes e não sabe o que fazer com esses detalhes, agora você sabe, tá vendo? De várias cores, de várias estampas. Eu resolvi fazer vários de poazinhas, tá vendo? Eu tinha muitos aqui, aí eu fiz várias cores, várias. Aí eu fiz estreitas e um pouquinho mais levinha. Olha a quantidade que eu fiz de cores que você nem imagina um tanto. Isso aqui eu fiz tudo num dia só, ó. É muito rápido, muito fácil de fazer. Eu fiz tudo num dia só. Muitas, 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 muitas mesmo. E eu vou te ensinar hoje, no passo a passo, essa maravilha aqui, certo? Mas, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E também, você vai ajudar muito o meu canal a crescer. Porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo no canal, às 9 horas da manhã. Então, não perca mais tempo e se inscreva. Agora, se você é artesão, artesão, e tem muitas peças encalhadas aí na sua casa, no seu ateliê, e você não consegue vender, os seus problemas acabaram. Porque eu tenho uma dica lá no final do vídeo, para você aprender a vender todas essas suas peças e esse estoque todinho, pelo seu celular, pelo seu WhatsApp. Isso mesmo. Pelo WhatsApp, Dessa? Pelo WhatsApp. Só que, para isso, você precisa assistir todo esse vídeo e me esperar lá no final, que aí eu vou te contar a dica, tá bom? Então, bora passo a passo. Vamos iniciar o passo a passo de hoje, que é fazer fitas adesivas. Muito bem. Olha, eu fiz apenas em um dia, gente, todas essas fitas aqui, tá vendo? Eu fiz de duas larguras diferentes, com muitos tecidos que eu tinha aqui. Nós vamos precisar de uma boa tesoura e fitas dupla face, de duas larguras. Uma mais larguinha e uma mais estreitinhas. E, é claro, tecidos, tá? Retalhos de tecido que você tiver aí em casa. Bom, eu separei aqui um tecidinho, um pedaço apenas, tá? Pra você ver o quanto que você pode fazer com esse pedacinho, esse retalho que você vai arrumar aí na sua casa. Tá vendo? O meu retalho não é muito grande e eu vou conseguir fazer algumas fitas com ela. Vamos iniciar com a fita de dupla face um pouquinho mais larga, tá? Pra você fazer dois tamanhos. Então, nós vamos pegar e vamos colar bem rentezinho a borda do tecido, tá vendo? Aí, vamos acertar, deixar ela bem retinha, tá? Então, você vai colar essa fita no tecido. Aí, você vai colando uma do ladinho da outra, mas bem do ladinho mesmo, tá? Veja como eu estou fazendo bem do ladinho. Você vai deixar apenas um fiozinho pra você poder passar a tesoura, tá? Então, vamos colocar bem devagar, bem rentezinho, uma da outra. Esse é o segredo pra você cortar e ela sair bem direitinho, bem retinha, tá? Esse é o segredo. Então, eu vou fazer três tamanhos de largas, um pouquinho larga e três mais fininhas, tá vendo? E você vai colando uma do ladinho da outra. Dá pra você perceber, tá vendo? Que é um fiozinho apenas, bem estreitinho mesmo. Onde vai passar apenas a tesoura. E vamos colando o tanto que você quiser dessa cor, tá? Se você quiser só duas fitinhas, você faz. Se você quiser dez, você faz. Se você quiser vinte, você faz. Aí, você faz o tanto que você quiser, tá? E você vai colando uma do ladinho da outra. Certo? E se você já gostou dessa dica, que é hashtag Dicas Adeb, deixa seu like aqui pra mim, que eu tenho certeza que você já está gostando. Bom, feito isso, vamos agora tirar os excessos e vamos acertar as pontinhas, tá vendo? Vai deixar ela bem retinha, tirando esses excessos, tá bom? Feito isso, vamos agora cortar as tirinhas, que é nesse vãozinho que a gente deixou. E nesse meio tempo, nós vamos acertando esses excessinhos, tá vendo, ó? Que a gente vai tirando, que vai sobrando. Então, você vai acertando conforme você vai cortando as suas tiras. E assim, você vai fazer uma a uma. Tá vendo, ó? Aí, vai ter uns excessinhos. Eu fui tirando, tá? E ficou perfeita. Muito lindas. Tá vendo? E é isso. Não tem segredo nenhum. E você vai passar o dia, por exemplo. Você vai lá, hoje eu vou fazer fitas adesivas. Aí você pega um meio-dia, não precisa nem ser o dia todo, e faz várias. Eu fiz isso e rende muito. Tá vendo, ó? Ficou uma graça. Olha o tanto que eu fiz. Muitas cores, muitas estampas diferentes. Fiz de poá, fiz de coraçãozinho. Fiz marrom, fiz preta, fiz amarela. Enfim. Dá pra você fazer de todas as cores. E elas ficaram assim. Espero que você tenha gostado da dica. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Não é fácil, né, amiga? Eu não falei pra vocês que era fácil isso daqui. Muito fácil. E você não tem ideia do acabamento que fica nas nossas peças. Fica muito lindo, muito legal. E você for comprar isso aqui nas papelarias, aquelas fitas decorativas, é muito caro. E aqui você faz, ó, baratinho. Você viu como é fácil? Muito bem! Bom, a dica que eu tinha pra te dar, pra você vender pelo WhatsApp, como eu tinha dito, é muito simples. É um treinamento que é Venda Mais pelo WhatsApp. Esse treinamento é completo. Ele tem muitas técnicas. Ele vai te ensinar a mexer no WhatsApp, configuração. Vai te ensinar a criar listas de transmissão, criar grupos. A você obter muitos clientes e você conseguir vender pelo Brasil inteiro. Você não tem noção o que é esse treinamento. É muito bom. E além do mais, ele é 100% garantido. Ele te dá 7 dias de garantia, onde você não gostar do treinamento e você tem o seu dinheiro de volta dentro desses 7 dias, certo? E também tem bônus incríveis. Bônus com pessoas que entendem demais de marketing digital. E que você vai aprender coisas que você não tem ideia. Vale muito a pena. Ele é top esse curso, tá? Então, não perca mais tempo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, dá uma especulada no site. Lá tem todas as informações necessárias pra você. E se você tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Eu vou deixar os meus contatos também na descrição desse vídeo. E você vai ter a oportunidade de aprender coisas que você nem tem ideia. Eu olhei por dentro do curso e vi coisas que eu não fazia ideia que tinha. E eu estou aprendendo, estou pondo em prática que eu estou fazendo esse treinamento agora. Estou quase no final. E eu vou te falar, gente, é excelente. Eu garanto e te recomendo, tá bom? Então, vai lá, não perca mais tempo. Porque você vai ter a oportunidade enorme de aprender a vender pelo seu celular. Você tem celular, você tem WhatsApp, você tem internet, mas não sabe usar? Acabou. Agora você vai aprender e vai vender. Os seus produtos estão aí parados. Então, não perca mais tempo e vai lá, tá bom? Qualquer coisa, deixe seus comentários aqui. E eu te espero no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.